Conheça a tomada PAY. Agora você pode energizar qualquer dispositivo de até 10 amperes, liberando seu funcionamento após a confirmação do pagamento. Para isso, basta energizar o plug em qualquer tomada padrão brasileiro. Do outro lado do plug fêmea, o conector é 10 amperes e pode ser ligado qualquer dispositivo elétrico. Para exemplificar, vou ligar uma lâmpada. Para o equipamento ser iniciado, basta efetuar o pagamento ou por PIX ou cartão de crédito. E a configuração de quanto tempo o equipamento ficará ligado é direto no sistema da PIXMAC. Eu vou efetuar o pagamento de R$1. Eu efetuei o pagamento de R$1 e nesse exemplo eu configurei que a cada R$1 ficará ativo por 1 minuto. Com essa configuração, o cliente irá escolher quanto tempo deseja que o equipamento fique acionado. Se ele pagar, por exemplo, R$2 o equipamento, nessa configuração ficará ligado por 2 minutos. Para conhecer mais, entre em contato conosco. Muito obrigado!